E olha, agora é hora do esporte. Daqui a pouco a seleção brasileira entra em campo para mais um desafio na Copa América. A partida decisiva na Arena do Grêmio, entre Brasil e Paraguai, vai decidir quem avança para a semifinal da competição. Mas olha, Tite não contava com um desfalque de última hora. Veja só, as informações são de Eduardo Ostermaier. A nova baixa na seleção pegou todos de surpresa. A assessoria de imprensa da CBF informou que o atacante Richarlison está com cachumba. O jogador não será relacionado para a partida de hoje. Está em repouso absoluto e em total isolamento para evitar o risco de contágio. Toda a delegação será vacinada. Outra mudança é a entrada do Meialan, pela primeira vez como titular. O jogador substitui Fernandinho, que tinha a missão de entrar no lugar de Casemiro, suspenso por cartão. O problema é que o jogador do Manchester City sentiu o joelho e também não joga. Fernandinho está fora do jogo. Quem vai jogar é Alain. E o Fernando está em um processo de evolução ainda. Se nós vencermos, se nós classificarmos, se nós merecermos, possivelmente ele vai estar pronto para o próximo jogo. Um fato curioso nessa Copa América foi que o Brasil ainda não repetiu nenhuma escalação. Nessa noite, aqui na Arena, não será diferente. Mas quem espera deixar sua marca em Porto Alegre é um velho conhecido da torcida gremista, o volante Arthur. Que sei que não é minha principal função, mas eu tenho me cobrado bastante isso. Acerta na casinha. Professor aqui também. E toda a sua comissão pega no meu pé e a gira que ele fala mesmo. Acerta casinha, casinha. Se o reencontro de Arthur com os gremistas for com gol, melhor ainda. Ele pode chegar na frente e chutar no gol, mas é o que o Tite espera dele, né? E o apoio será em massa. Todos os ingressos para a partida estão esgotados. Ótima oportunidade para a seleção quebrar o tabu de justamente ser eliminada nas duas últimas edições da Copa América, pelo Paraguai e nos pênaltis. Enquanto o Tite quer definir no tempo normal, tem uma torcedora paraguaia em Porto Alegre que aposta num TBT. Gatito tem que pegar todos os pênaltis como todo gato. Tem que saltar por todos os lados. De Porto Alegre, Eduardo Wastermaier para o Rede TV News.